Olá, bem-vindos ao Location TV, esta vez aqui em São Paulo, Brasil. Eu sou a Karina Costa e estou aqui com o Mark Christian Reap, CEO da Location Group. Como você está? Olá, Karina. Muito obrigado por essa boa introdução. É um prazer estar aqui. E agora estamos aqui em Oscar Freire. É a rua, não só em São Paulo, é o número um no Brasil ou talvez também em São América. E com tantas muito bonitas boutiques aqui e amigos, nós não temos ouvido isso em Europa. Então, vamos falar ao público um pouco sobre todos esses famosos amigos. Sim, por favor. Então, nós temos aqui Lelys Blanc. E aí, na próxima vez é Mara Mac. E aí, Richard. E aí, Cavalera. E aí, Hulsklos. Moby. E aí, na próxima vez é Santa Lola. E aí, Bobo. E aí, incrível, mas incrível. Alice. E Toom. E aí, 284. Então, se não terminar, nós temos mais, como Freeton. E Carmen Stephens. E Schutz. E Odyssey. E, finalmente, aqui perto de nós é Pepperdale. Uau, incrível. Muitas histórias. Mas um dos mais importantes e o designer número um aqui, nós vamos ver agora. Então, agora nós vamos visitar Gloria Coelho. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olá, Gloria. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Esse é o Mar. Olá, Gloria. Muito obrigada pela invitação. Foi um prazer. Estou muito curiosa sobre o seu flagship store. Gloria, me diga um pouco sobre o seu início. Como você começou com a fashion? Bom, eu comecei muito cedo. Com 15 anos, eu já fazia roupa para minhas amigas. A gente tinha o hábito de ter costureira em casa e eu que desenhava a roupa de todas elas. Aí eu fiz escola de arte e eu ia fazer arquitetura e aí a moda não deixou. A moda me escolheu. Qual é o seu conceito sobre as suas roupas e sua inspiração? Olha, eu faço a moda desse momento. Desse momento. A moda dessa era, nessa era nova digital. É que as mulheres têm outros hábitos que anteriores. antes, elas trabalhavam de uma maneira. Hoje em dia, tem mulheres que ficam em casa trabalhando. Então, é uma roupa para essa nova mulher. É um novo clássico. E me diga sobre a localização aqui. Por que é tão especial? O que eu gosto dessa zona é porque ela tem todas as grifes mais importantes da cidade. Então, realmente, tem um fluxo grande. E vocês fizeram uma pergunta para mim também. Quanto custa um ponto? Esse ponto, a gente já tem faz tempo, mas o meu primeiro ponto, que foi em 1983, eu paguei 400 mil dólares. Foi muito caro. Então, realmente, um ponto em São Paulo é muito caro. Glória, eu acho que vocês também estão planejando vir à Europa. Por exemplo, para Paris, para Milan. E nós estamos perguntando se vocês abrem as lojas de flagrões também. A gente vende já em algumas lojas. Mas poucas porque a gente não faz esse trabalho de ir para a Europa vender. Então, alguns europeus, italianos, franceses, eles vêm aqui e compram. A gente vende bem para o Japão. Glória, muito obrigada por nos receberem aqui, em sua prática. Glória, foi um grande prazer te conhecer e ouvir sobre sua história e seus planos futuros. Obrigada. Então, Carina, me diga, onde estamos indo agora? Então, agora vamos para Lino Vila Ventura, um dos mais famosos designers aqui. Ok. Eu estou realmente perguntando e estou curioso para ver o seu flagrões de flagrões. Então, vamos ver. Ok. Oi. Oi. Lino, bom te conhecer. Lino, me diga sobre sua história, sobre a fashion, como você começou? Na verdade, eu comecei com uma brincadeira. Eu nunca tinha pensado em trabalhar com moda. Eu queria fazer arquitetura, eu fazia faculdade. Mas as coisas foram acontecendo. Eu gostava muito de fazer roupa para mim e os amigos pediam também. Na época, eu namorava com a Inês, que é a minha sócia. E eu dei de presente para ela um colete que eu mesmo fiz. Porque eu não sabia o que dar de presente para ela. E depois desse colete, tudo aconteceu. As pessoas gostaram. Comecei a vender. E a história começou daí, desse ponto. E as coisas foram crescendo. E de repente, eu me vi como profissional de moda. E achei bacana. Tudo que eu gosto, eu gosto. Eu acho que mistura arquitetura também. Eu acho que tem todo esse... É bem... Complementa bem o que eu queria fazer na minha vida. Eu acho que me dei bem na final das contas. Interessante. E me diga sobre suas inspirações e sua coleção. Na verdade, a inspiração, para mim, é a vida. Eu me inspiro muito no que eu vivencio. Nas coisas que eu me emociono. Nas coisas que eu gosto. Nas coisas que eu vejo. Nas minhas viagens. No meu país. Na minha cidade. Onde eu nasci. As pessoas que convivem comigo. Isso tudo é muito inspirador. Eu também assumo que as pessoas na China, especialmente em Xanghai, amam os seus nosos. Eu acho que... em Nansheng Road, ou no Restgate Mall, ou no Plácio 66. Você também deve ter uma empresa. em Nansheng Road. Olha, eu acho que pelo mercado. O mercado chinês. E Xangai é um grande mercado. Principalmente que tem uma população gigantesca. Quer dizer, mercado aberto. Eu nunca tive nenhuma experiência, assim, no mercado chinês. Mas eu tenho, claro, curiosidade. Principalmente agora. Porque a China está se voltando a ter um produto mais qualificado. Inclusive de importar produtos com maior qualidade do que eles estavam fazendo. para não ficar com aquela fama de fazer um produto não tão bom. E eles têm toda a capacidade e tecnologia para isso. E, principalmente, deles importarem produtos de alta qualidade para o consumo próprio deles. E lá é um mercado enorme, mercado aberto, super populoso, né? Uma população gigantesca. Eu acho que seria muito bom. Eu acho que seria muito... teria um retorno muito bom. Obrigado muito. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Carina, Lina foi maravilhosa. Sim, eu amei. E o que é isso? Aqui é a Galeria Melissa. Eu nunca vi uma galeria tão grande. Eu sei, é tão grande. E o outro lado é... Eu posso ver Victor Hugo. Ah, e Xisel Pintin está trabalhando com Hope. Sim, isso é Hope, a marca mais famosa lingerie do Brasil. Muito legal. Sim, ela é bonita. Essa é a parte mais importante da Rua Oscar Freire. Sim, isso é incrível. Então, olhe, aqui nós temos Carina Dweck. Ela é um design importante aqui no Brasil. Eu acredito. Então, eu diria que agora vamos olhar para outras marcas internacionais. Sim, vamos ver. E aqui nós temos todas essas marcas internacionais. Por favor, qual é o nome da rua? Isso é Adoc Lobo. Ah, eu sei. E quais são as rendas aqui, nesta área? Então, dependendo de onde você está, se você está diretamente na Rua Oscar Freire ou aqui, você tem que calcular entre 1 e 2.000 euros por m² por ano. Oh, isso é muito. Qual é o nome da rua? Bem, depende. Você tem visto todos esses muitos shoppers nas famosas boutiques. Então, em relação e comparado com outros lugares, é ok. Então, agora vamos para o Iguatemi Shopping Mall. Vamos lá? Eu estou realmente perguntando sobre isso. Sim, é ótimo. Vamos lá. O Iguatemi é o maior e o maior shopping mall em São Paulo. Eu aprendi que é muito grande para um shopping centro no meio da cidade, com 35.000 m². E também é o maior, construído em 1966. Uau. Então, vamos lá ver? Ok. Uau, a Bottega Veneta vai abrir em breve. Sim, próximo ao Christian Louboutin Store. Excelente. Veja, aqui temos outra Boutique Gloria Coelho. Sim, uma história maravilhosa de Gloria Coelho. E também outros resorts, como Rui Clô, Carlos Miele e Maria Bonita. Então, Marc, o que é a marca aqui? A marca aqui é, segundo o Cushion Wakefield, de 250 euros por m² por mês. Uau! Ah, é o melhor centro do shopping, por isso. Então, Marc, foi interessante para você? Que pergunta. Muito obrigado. Foi muito interessante ver todas essas marcas brasileiras que precisamos trazer para a Europa e para a Ásia. E, por outro lado, trazer todas as marcas brasileiras que faltam para o Brasil. Sim, acho que sim. Muito bom. Então, agora terminamos aqui, na parte do Iguatemi Shopping Mall. E nos vemos aqui no Location TV. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.